A Parceria de São Pedro da Furada Uma parceria celebrada entre a Junta de Freguesia de Santa Marinha e São Pedro da Furada e a Douro Azul tem vindo a promover os tradicionais passeios de barco pelas pontes que ligam Gaia e Porto. Na manhã 19 de Abril, o Terras de Gaia foi acompanhar uma edição. Os autarcas falaram da importância destas parcerias e atividades. Possibilita a todas as instituições da União de Freguesias, de Santa Marinha e São Pedro da Furada levar durante 5 semanas os seus utentes a fazer este passeio no Douro ao longo das 6 pontes. No fundo estou aqui pessoas idosas que estão com várias instituições no dia a dia e que hoje é um dia diferente que a Junta de Freguesia decidiu proporcionar estes idosos um dia diferente para conviver. Para as coletividades convidadas, esta é uma oportunidade de premiar alguns utentes ou associados. Participar em todos os projetos que a Junta tem, para mim dá-me uma certa alegria porque é sinal que a nossa coletividade e eu somos reconhecidos a nível da autarquia. Como é todos os anos, todos os anos a mesma rota, não é? Isso dá o privilégio a vários associados a vir e desfrutar assim de um passeiozinho. É lógico que nem todos podem vir porque alguns têm limitações motoras que não o permitem, mas aqueles que podem, de facto, é muito bom poderem sair do espaço. Primeiro por uma questão de convívio, conhecerem coisas que muitos deles até nem conhecem, são pessoas daqui mas que levaram uma vida de trabalho, não tiveram essa hipótese. Para um leigo na matéria, o que é que um olho de um comandante vê quando passa por aqui pelo passeio das peças? Bom, em primeiro lugar, o mesmo que qualquer leigo, beleza. Em primeiro lugar, beleza. Em segundo lugar, que todas as condições de segurança estão asseguradas. Entre os participantes, a animação estava em alta. É muito bom, em companhia de gente agradável. Somos poucos, mas bons. Muito bom, já é para aí a terceira vez que venho nestes passeios. A primeira vez que venho, que o meu amém tinha o Alzheimer e o meu amém ia sem ele, sabe? Agora vou a tudo. Vou à discoteca, se for preciso. Ai, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vivo aqui há 80 anos, 81. Fico maravilhado com o que se vê. As pessoas que o conhecem. E dá para desfrutar bem, queridas as pontes, queridas as margens, tanto de Gaia como do Porto. E quanto a isso, tem alguma ponte favorita queira destacar? Todas elas. Tenho pena que a Ponte de Dona Maria não esteja neste momento operacional. Esta agora, que estamos a passar aqui, é icónica, não é? É icónica, não sendo a mais antiga, mas pelo facto de ter os dois tabuleiros, é a imagem de marca aqui do Gaia-Porto. É a ponta que eu mais adoro, é Pontão Luís. Pontão Luís, à beira-rio, é a minha zona, mais nada. Durante cinco semanas, centenas de habitantes de Santa Marinha e São Pedro da Furada vão poder desfrutar do melhor que o Rio Douro tem para oferecer.